E daí pra frente só a ladeira abaixo, né? Porque a... Causar pandemia, né? Tudo. Sim. Causar pandemia. Pior que sim, cara. Altos panos que foram pelo ralo. Meu Deus, eu não gosto de lembrar, velho. Chegou ali num pico. Nossa, é agora, mano. A gente vai... Aí... Isso aí foi em 2019, né? Que a gente fez o curso. Foi em 2019. Porque foi no finalzinho de 2019 que chegou o anúncio lá da pandemia. No comecinho do ano de 2020. É, chegou no Brasil. Foi em fevereiro, já tinha casos aqui no Brasil. E em março ele já começou o lockdown. Foi mais ou menos isso. Eu acho que foi isso mesmo. Foi tudo que a gente tinha planejado, ó. Nossa, tudo. Muita coisa. Muita coisa. Nossa, a gente perdeu muito trabalho. Peraí, Deus me fala. O Simba nunca fez um trabalho de educação ambiental. Caramba, rapaz. Não presencialmente, né? Porque tem as vezes... Não, não, não. Presencialmente não. Mas a meta dele ter vindo era essa, né? E a gente nunca conseguiu fazer por conta da pandemia. Poxa, mas logo logo as coisas se ajeitam, né? Esperamos. Que Darwin... Vacina tá aí, né? Queira. Exato. Só não compra quem não quer. Infelizmente, não quiseram. Pois é. Que pariu. Ai, ai. Bom, apesar disso, a gente consegue ainda extrair coisas boas, né? Estamos vivos, né? Apesar disso. Estamos vivos. Até onde a gente sabe, não ficamos doentes, né? Não estamos passando fora. Eu ainda acho que... Felizmente. Eu, pelo menos, cheguei a ficar doente em algum momento, fui um estomático, fui embora e eu tô... Ok, então a gente falou. Ok, não é possível, cara. A gente trabalha com o público. Já teve muito contato com gente que ficou doente e a gente não teve nada, sabe? É muito estranho, sabe? Muito difícil de acreditar que a gente não teve em algum momento isso. É verdade, né? Porque tem esses casos, né? Em algum momento. De gente assintomática. Mas, enfim. Eu nunca fiz o teste, porque eu tenho medo daquele negócio entrando no meu cérebro. Olha, pô, dá uma agonia. Eu fiz? Eu fiz. Tem algumas semanas. Meu Deus do céu. Dá uma agonia, mas é menos pior do que parece. Menos pior que exame de próstata, por exemplo. Menos pior, então. Ah, menos invasivo. Ah, então tá tranquilo. Eu já fiz uns treinos uma vez pra ver como era. Não, tem que fazer todo ano. Eu faço desde os 12. Não é pra fazer desde os 12? De próstata? Não é? É, 12. Então, tem que se cuidar, né? Todo ano, todo ano. E, mano, é dar uma agonia desgraçada com o negócio entrando no nariz. Ainda bem que meu nariz é grande. Não tem sentido. Precisar amarrar um cotonete com outro, assim. Quero o braço lá, tá ligado. Infelizmente, deu negativo, então não se tá doente. Se eu estou meio estranho agora, é rinite, juro. Não estou doente.